Boa noite, chegámos ao primeiro intervalo após jantar, ao meu lado tenho o Diogo Mota. Diogo, tens andado como aos piques de, pareces de que tipo baixo, parece Flatliner e de repente alguém te manda lá para cima. Queres contar um bocado das tuas mãos? Pois sei se tiveste aí para jantar, antes de jantar tiveste 4 mil sal, ou seja, temos no registro 30 mil ou coisa assim, de repente consegues uma obra, de repente consegues outra coisa melhor e depois perdes mais uma, conta aí uma ou dois gols. Tenho estado a uma mesa em que tenho estado a tentar dominar a mesa, tu e o Alphama? Eu e o Alphama temos estado a tentar dominar a mesa e temos que ter-nos envolvido em grande parte dos pods. Andei ali nas 60, 70 mil, consegui subir às 75 por aí e depois tenho lá um pod em que tenho valetes na small line. Há o Rays e dois gols e eu como estou sempre pensando, sinto só dar gols. E o flop vem em 10 quina duque, o Rayser mede 5 mil, afasta os outros dois e eu dou só gol. O turno de obra aqui no duque, já tenho por bem presente e ele um pod de 14 mil, só uso direto de 26 mil. Ou seja, não está seguro da mão e dou para o outro e ele virá às 10, mas se for Riven, um Azinho ali para o Espanhol e pronto. Desi às 30 mil, logo na mão a seguir, porque também acho que o caso não importa o ornamento, na mão a seguir. Póquer Santos é essa? Não, não há, essa aí já lá vamos depois, essa aí de muita coisa por isso, mas é bonito, já falamos. Logo na mão a seguir tenho o Rays d'Arma e consigo extrair umas 14 mil fichas ao Rays d'Arma. É aí o Rays d'Arma e o Rays d'Arma. E logo na mão a seguir, contra o Alvama, até consigo bluffar no river, num dash set. Ele mostra, ele estava roubando, estava só get-shock, se vê em um get-shock ele faz espécie a maior pista também, com o Rays d'Arma para roubar. E pronto, e portanto depois me é a mão que me dobra, que é... Eu tenho o Rays d'Arma no botão. Correto, exatamente, tenho o Rays d'Arma no botão. Há um Rays em UTG, UTG mais um e depois dois calls. Eu dou call também e a Bigway também dá calls. E flop em Rays d'Arma quina. Faço dois passos, mas tenho o Rays d'Arma quina, só dois. A Bigway chega, o Rays d'Arma inicial, o Rays d'Arma, mete quatro mil e abre os calls. Pau, pode já estar em vinte mil. Há ali o risco de flash-draw, de straight-draw, e ele está muito pedido, vá, tem que estar a ganhar logo o pote ali. Show dos vinte mil e a small line dá muito insta-call. E eu estava até a comentar que um espanhol ao lado, pronto, tem quinas. O resto dele ali, seria quinas. Quando muito veio o meu para se militar, damos o Bezo e o Dias. O rei da agencial acaba por soldar e depois mais tarde ele mostrou o Vascava. Sim, o que tens de ver vai ali. Ah, vai, esteve o Vascava. E a segunda vez é 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 o Vascava. Exatamente. O Lowe veio dois novos. Veio dois gols. 100% de copas. Estamos nas 120 mil. Estamos, acho que estou confortável. Há tentado envolver-me em alguns pontos. Também tentado aproveitar o diante. O que as grandes estão mais por visitar. Porque lá, dá para estar a verem mais. Exatamente. E para bem. Para terminar, vamos só falar da mão do... Porque tu também queres ir para a volta. Para terminar, vamos falar da mão em que tu estás a ler. Contra a jogadora francesa, a Rebeca Gerin. Ela é muito bom aqui. Também cansada com um jogador aí de toca. E é uma boa jogadora. Se calhar pode não ter mostrado hoje, mas é uma boa jogadora. Fez parte da equipa, fez parte da equipa que esteve aqui da CUP of Nations. Portanto, esta mão é giro. E engraçado. É. Também parte de sets. O TG. E isto que ainda estávamos em blinds para aí 400, penso eu. Já não sei precisar os valores, mas... Raze. Levo 3 calls. Off-flop em trio de sets. Já não sei com o quê. Eu aposto. Apostei no flop. O turno bem, não bem do poker. Outro turno. Não aposto. Não aposto. Checa. E River. Bem outro set. Faço poker. Ela checa. Eu também tiro. Flop checa-nos todos. No turno ela sai a apostar. Eu dou só call. E no River. Ela checa. Eu meto 3-4 de volta por aí. E ela acaba por lá call. E ela disse que tinha valete. Não sei com o quê, mas... Pronto. Estás com quantas nas metas? 118, 117. 118. Para quem tinha 30 mil. A seguir ao jantar. Ou, neste caso, antes de jantar. Lá vem o Roda no ar. E por aí acima. Também é esta frase. É Roda no ar para quem está short. Queres mandar cumprir-nos a outra casa? Ah, um abraço. E aí o pessoal está a acompanhar o Live Report. E... Não é preciso mandar-se abraço a ninguém. Não, não, não. Mais ninguém. Mais ninguém. Ok. Então é isto, pessoal. Não percam toda a ação do Live Report do PokerPT.com. Até já. Tchau.